Continuando, galera. Primeira coisa. Transformei isso nisso. Nada de mais. Segundo passo. Decomposição de vetores. Pontilhada paralela, T2X. Pontilhada paralela, T2Y. Pontilhada paralela, T1X. Pontilhada paralela, T1X. T1Y. Sinceramente, se o aluno, olhando para esse desenho, conseguiu fazer isso, e além de tudo, conseguiu escrever que T1X é igual a T1 vezes cosseno de 30, T1Y é igual a T1 vezes cosseno de 30, T2X é igual a T2 vezes cosseno de 60, T2Y é igual a T2 vezes cosseno de 60. Claro, dá para substituir os valores ali. Aí, já estou orgulhoso, né, cara? Já sou um professor orgulhoso, o cara que chegou até aí. Agora, se além disso ele percebeu que se a força resultante é zero, dá para escrever uma equação em X? Em X, o que dá para escrever? T1X é igual a T2X em Y. Os dois para cima, T1Y mais T2Y. Mesmo que depois tenha travado. Ai, meu Deus, não consigo mais. Cara, tu é rei. Tu mandou muito bem. Tu pegou no processo para resolver esse tipo de questão. Qual era a diferença entre a questão que eu treinei com vocês e essa? Quando eu treinei para vocês, eu dava o peso, certo? Então, tu sabia esse número aqui. Tu ia ter que escrever as componentes todas, isola, substitui, isola, substitui, 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 e depois faz o sistema de equação. Essa questão ficou bem mais fácil que a nossa. Por quê? Porque ele já falava que o T1 vale... 10. Como ele falava que o T1 vale 10 N, tu vem aqui onde tem T1 e bota... 10 vezes raiz de 3. Então, eu descobri quanto é que é o T1X. É 5 raiz de 3 N. Já que eu sei que o T1 vale 10, 10 vezes seno de 30 é 1 sobre 2. O T1Y vale 5 N. Olha como já agilizou a minha vida. Como eu já descobri quanto é o T1X, que é 5 raiz de 3, eu também já descobri quanto é que é o T2X, que também é 5 raiz de 3. Outra. Se eu descobrir quanto é que é o T2X, eu posso substituir aqui, ó. Aí vai ficar 5 raiz de 3 é igual a T2. Seno de 60. 1 sobre 2. 1 sobre 2. Está dividido, passa. Descobri quanto é que vale o T2, ó. 2 vezes 5, 10 raiz de 3 N. Já que eu descobri quanto é que vale o T2, eu posso substituir aqui, ó. T2Y é 10 raiz de 3 vezes seno de 60. 10 raiz de 3 sobre 2. Cuidado nisso, hein, galera. T2Y é igual a 10 dividido por 2? 5. Raiz de 3 vezes raiz de 3? 3. 3 e 3 vezes 5? 15. 15 N. Pô, calculei tudo, só que eu ainda não respondi. O cara pediu que era o peso da coisa. Quanto é o T1Y mesmo? Olha ali, ó. 5. E quanto é o T2Y? Está aqui, ó. 15. E na matemática profunda, 15 mais 5? 20. 20. 20 N. Ou seja, a técnica era a mesma. Porém, ele dava uma informação diferente e pedia outra. Só isso. Mas a técnica usada para matar a questão era a mesma. Desculpa a demora. Fechou? E é isso aí, cara. Não se sinta canhada, não. Tem mais aqui que ter a gente falando. Igualou aqui, né, aqui, né, ali. Aí que igualou os componentes. Como eu falei, o T1Y acabou achando o T2Y. É, na verdade, sim. Ficou. Parece que ficou feirinho, mas a roupagem está a mesma. É, não. Tem que ter a diferença. O unitácio está lindo. Estou muito orgulhoso. Bola. Isso aí, galerinha. Claro que para a gente poder ficar fera, o ideal é a gente detonar aquela página toda ali, de repente, ó. Jezebel. Arrisque, pessoal. Façam a 5 e a 6, ó. Empacou, chamou. Não quero ver ninguém parado, hein. Está quase na hora de ir embora, meu querido. Acabar essa página 9. O 5 e o 6 dessa mesma página que nós estamos. Vamos! 23 minutos para acabar essas duas, hein. Tchau, 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 tchau.